Olá pessoal, mais uma imagem em movimento e dessa vez com um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro e por que não do mundo? Considerado uma das maiores obras-primas da história do cinema, o filme Limite, de Mário Peixoto, foi lançado em 1931, quando ele contava com apenas 21 anos de idade. O filme despertou muita polêmica e ficou mais de 40 anos esquecido desde aquela primeira exibição, só tendo sido recuperado no final dos anos 70. Limite ocupa o primeiro lugar no ranking dos 100 melhores filmes brasileiros, organizado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, despontando grandes clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas. Caso raro na historiografia do cinema brasileiro, Limite foi o primeiro filme de arte feito no país, 30 anos antes do Cinema Novo. Estudando na Inglaterra no final da adolescência e início da vida adulta, o introspectivo, ainda jovem, Mário, provavelmente teve acesso ao cinema de vanguarda produzido nos anos 20. Era a ascensão de grandes estilos e escolas cinematográficas, como o expressionismo alemão, o impressionismo francês e o surrealismo. No Brasil, o cinema vivia a era dos ciclos regionais, e nomes como o de Adhemar Gonzaga e o seu estúdio Cinedia estavam em ascensão. Ao se aproximar de Adhemar, Mário começa a entender na prática como se faz cinema. Já o conhecimento teórico viria do cineclubismo do Chaplin Club. Passando na frente de uma banca de jornais, eu vi um folheto com a fotografia de uma mulher com braços passados na frente do busto, algemados, braços de um homem. Continuei a caminhar e aquilo continuou a me perseguir na mente. Eu via imediatamente em cima do pensamento um mar de fogo e uma mulher agarrada num pedaço de um barco naufragado. No barco que vaga, sem o objetivo de chegar a qualquer lugar, os personagens não têm mais força e nem desejo de viver. É como se eles tivessem atingido o limite de suas existências. Uma das mulheres fugiu da prisão com a ajuda de um carcereiro. A outra vivia um casamento abusivo com um pianista de cinema. O homem, ao perder a sua amante, houver encontrado o marido da mulher no cemitério. Conformados que irão morrer em alto mar, todos simplesmente desistem. Eles abandonam os remos, quando numa espécie de delírio evocativo começam a recordar trechos de suas vidas. Talvez a maior tragédia dessas vidas seja a condenação às suas próprias existências. Limite não é uma história linear. É poesia, símbolo, alegoria de um tempo indivisível que mescla a concreticidade da matéria à subjetividade das memórias. Por isso, é passado e presente. Olhe para a parede e me diga o que você está vendo. E eu disse, olha, tem um relógio, Mário. Pode ficar tranquilo, o relógio está funcionando. Ele falou assim, não, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Dá uma olhada nos ponteiros. O que os ponteiros estão te dizendo? E eu disse para ele, olha, o ponteiro está me dizendo que são quatro e três e vinte e poucos segundos. Ele falou assim, não, 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 nada disso. É o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda vez, meu filho, que o ponteiro está dizendo mais um, mais um, mais um, na verdade o ponteiro está te dizendo menos um, menos um, menos um. Entre os compositores que orquestram a musicalidade da obra estão Henrique Satie, Claude Debussy, Igor Stravinsky e, claro, Heitor Villa-Lobos. A natureza é um elemento muito importante na obra, que pode praticamente ser considerado um personagem à parte. A todo momento ela mostra a sua imponência, a sua força, praticamente como se ela fosse indiferente a toda aquela fragilidade humana. E a câmera do Edgar Brasil é uma câmera que pensa, autônoma. Em limite, a câmera desenha movimentos transgressores, posta-se em ângulos inusitados. Descobre formas e tons ocultos, acima, abaixo, transversos, a linha reta, por onde toda e qualquer história se desenvolve. Ali, onde um qualquer fundo cênico e toda ação rege uma reação em resposta, e está uma terceira, uma quarta e outra, até que todas possam se encontrar ou anular. Ali, naquele lugar de sempre, naquele locus, onde todas as narrativas se equivalem, a câmera descobre a geometria insuspeita dos telhados, e os bredos pelo caminho, e os sapos, e o vento, e o mar, o mar, o mar. Descobre-os e assume-os como personagens, porque também a eles pertence a história daquela paisagem arruinada pela falência de um sistema econômico de que outrora fora a capital. Luiz Henrique da Costa, Mário Peixoto, um autor sem lugar. Como uma espécie de fechamento de um ciclo, a música Gimnopedi, do Henrique Satie, que funciona como um prenúncio no início do filme, retorna no final, revelando o desfecho do que acontece com aquelas pessoas. O barco naufraga, e todos morrem à deriva. E os bastidores da produção também já dariam outro filme. No documentário, Onde a Terra Acaba, o cineasta Sérgio Machado mostra como as relações iam sendo travadas no set pra que o filme fosse possível. E só um pedido rapidinho pra você que tá chegando aqui no canal e ainda não se inscreveu, clica aqui no botãozinho, se inscreve, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, isso é uma garantia de que os próximos conteúdos que eu produzir você vai receber. E eu conto com vocês pra fazer esse canal, então também comentem aí embaixo filmes que vocês querem que eu comente, escolas cinematográficas, cineastas, enfim. Os anos 30 foram marcados pelo golpe militar de Vargas, que acabaram de implantar o Estado Novo. O doc mostra como foi feita a escolha das locações em Mangaratiba, uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro. Naquele tempo, Mangaratiba mesclava alguns sinais de modernidade tardia com a sua estação de trem, mas ainda guardava um cenário rural. E o tio de Mário era um político importante daquele lugar, um fator que determinou a forma como a cidade acolheu o filme durante os meses de gravação. Um dos primos do Mário indicou uma funcionária de sua loja, Alzira Alves, que adota o nome de Olga Breno. A outra atriz foi escolhida através de fotos do cineasta Demar Gonzaga, a Yolanda Bernardes, que usou o nome de Tassiana Rey. Ao assistir cenas do filme, a grande estrela do cinema brasileiro nos anos 30 e 40, Carmen Santos, se apaixonou tanto que propôs ao Mário que finalizasse o filme em seu laboratório, o Brasil Vita Filmes. Como retribuição, ele iria dirigir e escrever um filme estrelado por ela. Felizmente, a parceria acabou não vingando. Restou muito arrependimento e uma lata com 300 metros de filme que Carmen presenteou-me dizendo a seguinte frase. Não me conformo quando me dizem que o que vai ficar de mim é o papel que fiz em Limite. O papel pra mim seria o da mulher em onde a terra acaba. Aquilo é que era temperamento de mulher que sempre me interessou. Em maio de 2017, uma nova versão restaurada de Limite foi apresentada no Festival de Cannes, como um dos filmes selecionados pelo World Cinema Foundation, a ONG do Scorsese que financia a preservação, restauração e distribuição de filmes. Em 1992, Mário Peixoto parte aos 84 anos de idade sem haver feito nenhum outro filme, mas com certeza deixou um dos filmes mais revolucionários da história do cinema brasileiro. E pessoal, é claro que no vídeo de poucos minutos não dá pra fazer outras leituras e atingir outras camadas de interpretação do filme, então por isso eu tô disponibilizando aqui abaixo alguns links pra outros textos, artigos, caso vocês queiram ler um pouquinho mais sobre o filme e aprofundar mais a interpretação dessa obra incrível do Mário Peixoto. Tem também o link pra assistir o filme, quem ainda não assistiu, ou pra rever, quem queira rever. Então pra essa semana é isso, até semana que vem. Tchau, 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 tchau.